Chegamos ao terceiro carinha do trio Parada Dura. Então nós falamos de transação, aí falamos de controle de concorrência e agora a gente chega na parte de, cara, deu problema, eu tenho que desfazer, certo? Então é a parte de recuperação, quando alguma coisa dá errado. Aliás, hoje mesmo a gente viu casos em que a gente tem que desfazer transações. Então o que é um mecanismo de recuperação? Eu quero restaurar o banco de dados ao seu último estado consistente antes de uma falha. E eu quero preservar essas propriedades. Atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. Então todas elas têm que ser preservadas no mecanismo de recuperação. Então vocês vão ver que a gente vai lidar com casos em que eu também, quando eu dou o comit. Isso é só lembrando o ACID, a gente lembrou hoje no início da aula, então a gente não precisa lembrar mais disso, são as propriedades, as quadras. E aí a gente vai agora ver o problema. O problema é o seguinte, se eu quiser garantir atomicidade e durabilidade, que são duas coisas importantes, eu vou ter a seguinte questão. Imaginem nesse gráfico que vocês estão vendo aí, que eu tenho cinco transações sendo executadas de forma concorrente. Então elas estão lá sendo executadas. E imaginem que esses pontos ou retângulos no início e no final das barras, então é como se elas estivessem no tempo sendo executadas, e o ponto no início e no final é quando ela estartou a transação, e o ponto final é quando ela deu o comit. Certo? Suponha que onde tem aquela linha pontilhada, houve um crash. Certo? Então a transação T4 e T5, elas não concluíram. Certo? Elas não terminaram. Então o que o meu mecanismo de recuperação tem que garantir? Ele tem que garantir que T1, T2 e T3 tem que permanecer, ou seja, elas têm que estar lá no disco. Ah, mas ela não está? Você não já gravou? Calma, não é tão simples. Vocês vão ver que tem umas coisas aí. E T4 e T5 têm que ser revertidas, têm que ser desfeitas, porque elas não terminaram. E para garantir a atomicidade, então eu quero garantir a durabilidade de T1, T2 e T3, e quero garantir a atomicidade de todas elas, inclusive desfazendo T4 e T5. Esses tempos aí são diferentes, né? Como assim os tempos? Eles não são... Não são tempos aí, são transações. O tempo é o que está correndo na barra horizontal. Isso. T1 e T2 não são tempos. T1 e T2 e T3 são transações. Na verdade, eu quero dizer o seguinte, as transações são feitas em tempos diferentes. Elas podem começar em tempos diferentes, né? Mas isso para a gente é irrelevante. Ali o ponto onde ela está é o ponto onde ela começou. Tudo bem? Sim. Quais são as falhas que podem acontecer? Isso é importante quando a gente está pensando em recuperação. Eu posso ter coisas que não tem dano físico no banco de dados. E, por exemplo, o computador falhou. Deu crash ou queda do sistema. Pode ter acontecido um erro na transação. Certo? Então, deu alguma coisa errada e a transação tem que ser desfeita. Podem ter acontecido erros locais, condições de exceção detectadas pela transação. Sei lá, uma divisão por zero no programa, fez o programa parar, eu tenho que desfazer a transação. Ou pode haver a imposição do controle de concorrência que a gente acabou de estudar. Eu preciso matar alguém porque eu tenho um deadlock, por exemplo. Certo? Bom, mas pode ter com dano físico, né? O HD deu pau, por exemplo. Ou problemas físicos e catástrofes, enchente. Teve um aqui na Unicamp outro dia, né? Enchente. Encheu um CPD de água e, enfim, acontece. E aí? Bom, vamos pensar. Os problemas catastróficos, a gente geralmente resolve por replicação. Por backup, em algum lugar. Se você faz um backup local, você resolve problemas locais. Por exemplo, o HD deu pau, aí você tem um outro que funciona. Certo? Mas se você fizer tudo local, você não resolve catástrofes maiores como enchentes. Certo? Porque pode dar pau em tudo. Aí isso, pra resolver você agora, inclusive com as clouds, né? Você resolve replicando em lugares diferentes. Antigamente era num outro prédio da empresa, né? Aí, hoje em dia, pode ser até num outro país, né? Porque são duas praus diferentes. Então, a gente tá mais interessado aqui nos casos em que a gente quer recuperar problemas, certo? É... Em que a gente não tá recorrendo a um backup ou nada disso. Mas mesmo quando a gente recorre a um backup, Há um problema interessante que é assim, ó. O negócio parou em algum lugar no meio. Certo? E o que que... Qual o problema de parar no meio? Aí existe a questão do cache. A questão é assim, ó. No mundo ideal, certo? Na hora que o cara mandou gravar, eu gravaria no disco. Mas é muito lento, cara. Não dá pra fazer isso. É impossível. Certo? O sistema ia parar de funcionar. Tá? Não dá. Porque o disco é muito lento. Imagina todos, ah, grava no disco. Ah, não, não, grava no disco. Não dá. Então, o que que a gente faz? Um carinha chamado cache. O cara que tá gravando, ele pensa que tá gravando. Tá certo? Mas aí, o banco de dados conversa ali com o sistema operacional. Mas deixa o cara pensar que ele tá gravando lá, coitado. Ele tá imedido no mundinho dele. Gente, aqui não vai gravar não, hein? Então, ele fica fazendo negócio, ela tem aquelas páginas, né? Não foi das páginas. Ele deixa isso na memória. Ele não grava. Tá certo? Fica na memória. Você vai gravando, 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 e ele vai tocando na página. Pô, mas André, peraí. Quando der pau, esse negócio tava na memória. Certo? Ah, mas pode ter na memória uma transação que deu commit? Pode. Peraí. Agora eu entendi. Como assim? Pode. Então, eu não consigo garantir a durabilidade. Né? Tava na memória. Que mágica que você vai fazer. Alguém imagina? Esse é o nosso problema. Esse é o nosso problema. Bom, primeiro vamos pensar assim. Como é que eu sei, e isso é muito importante, como é que eu sei quem foi que eu mexi e quem foi que eu não mexi? Tá certo? Então, você imagina o seu disco, ou o seu banco de dados que você quer gerenciar, o cache dele, organizado por páginas. Tá certo? Então, eu tenho páginas e eu organizo elas por páginas. Aí eu tenho um bit chamado bit sujo. O bit sujo é um bit que naquela página me diz se aquela página não foi alterada ou se aquela página foi alterada. Certo? Isso é muito importante, por quê? Porque a gravação e leitura de páginas, ela não tem tanto a ver, não necessariamente. Algumas coisas, algumas vezes tem. Eu vou mostrar quando. Não necessariamente tem a ver na hora que você grava alguma coisa. Não tem a ver com quando você grava. Mas tem a ver com o quê? Tem a ver com gerenciamento de memória, com várias coisas. Então, tem uma hora que o sistema vai decidir se ele grava a página no disco ou não. Certo? E o bit sujo é importante porque se a página não for alterada, eu não preciso gravar. Não for alterada. BIT preso sou. Ele vai dizer se a página pode ser gravada ou se a página tem que esperar. Não pode ser gravada ainda porque, por exemplo, está esperando um comit. Então, tem horas que eu não quero deixar o sistema gravar a página, mesmo que ele queira. Ah, ele precisa se livrar daquela página porque, sei lá, está faltando memória. Então, ele precisa saber quem pode e quem não pode gravar. Aí, esse bicho que te previstou, tu vai fazer isso. Certo? E eu também guardo dentro da página quem são as transações que modificaram aquela página. Bom. Aí vem o método de atualização shallow e a método de atualização in place. Certo? O método de atualização shallow é quando eu nunca modifico o item original. Nunca. Tem bancos de dados que são assim. Eu tentei um que é usado pelo Plone. Eu acho que é chamado Zodb. Coisa assim. Então, o que esses bancos de dados fazem? Você consegue guardar o histórico todo de tudo o que aconteceu. Você consegue voltar a qualquer momento no tempo do banco de dados. Porque cada vez que você altera um item, ao invés de ele ir lá e alterar no item, ele gera uma nova posição em algum lugar do banco de dados e grava lá o novo valor. Certo? Isso é um desafio interessante. Alguém já viu aquela Wayback Machine do Apple? Do Mac? Já viram aquilo ali? Não? Nunca viram? Sério? Eu não sei se eu tenho uma imagem dele. Eu devia ter, né? Eu sempre lembro. Eu devia ter lembrado de colocar aqui. A Wayback Machine. Depois entre no YouTube e peça a Wayback Machine. É um negócio sensacional. É um negócio que você instala, não sei se é a última versão, acho que já vem instalado, sei lá, no SX. E o que ele faz? Na hora que você começa a gravar coisas no seu sistema, ao invés de ele apagar o que tinha antes, ele vai fazendo um shadow. Ele grava em novas posições. O que significa que, cara, na semana passada eu apaguei a planilha que eu precisava. Não tem problema. Você ativa a Wayback Machine e é um negócio até visual. Ele mostra o seu desktop. Ele mostra o seu desktop no tempo, em 3D, sério. Aí você quer voltar no tempo. Aí ele começa a mostrar o seu desktop. Até se você mudou o ícone de lugar, ele vai voltando no tempo. Aí você diz, uma semana atrás, às 3h54. Ele abre o seu desktop. Uma semana atrás, às 3h54. Você é Time Machine, não é? Ah, não. É Time Machine. Time Machine. É. Não é Wayback. Por que eu falei Wayback? É Wayback Machine. É do Google. Você vê os páginas atrás. Ah. Ah, é do... Não, não é do Google. É do Archive. É do Archive. É Wayback Machine. É do Archive. Que é uma coisa assim para a página da internet. Quase assim. Mas é Time Machine. Você tem ação. É Time Machine. E aí, ele vai... Se você estava com a planilha no seu desktop, ela vai aparecer lá. E com os dados, na versão daquela hora. Se você, um minuto depois, acrescentou uma linha na planilha, essa linha não vai aparecer porque você queria um minuto antes. Sensacional. Isso é um shadow. Você nunca desfaz. Você vai gravando novo. Vai gravando novo. Eu acho que a Time Machine é feita assim. Não tenho certeza. Mas é assim que funciona o conceito de um shadow. Você sempre grava em nova posição. E o que é gravação em place? Eu gravo por cima. Aí eu preciso de um cara chamado log. Aí eu posso estar exagerando. Porque pode ser que a Time Machine use log. Eu não sei. Mas eu suponho que não. Então, o que é uma recuperação por log? Aí é o que a gente vai ver agora. Porque se eu sobrescrevo o item anterior, e eu preciso ter técnicas de desfazer coisas, eu preciso ter um meio de gravar o que eu fiz. Então, o que é o log? O log é um registro onde eu gravo tudo o que eu fiz no banco de dados. Certo? É aquele cara que fica no tribunal, naquela máquina, escreveu, e todo mundo está falando. E não sei quem falou, não sei quem... E não sei quem... Aí não sei quem discordou, não sei quem... E não sei quem... Pronto. É isso, cara. Que aprende até uma técnica. Não tem uma técnica que escreve rápido, chamada? Hã? Datilografia. Tati ou datilografia? Datilografia. É o ponto desse jeito. Não, na datilografia, é datilografia. É a máquina datilografar. É o normal. É porque você não viu isso, porque não existe mais. É outra coisa. É que datilografar é usar uma máquina de datilografia. Isso é normal. É porque você nunca deve ter isso. Na época era a coisa mais comum. O cara até fazia curso de datilografia. Mas não era. É outra coisa. Eu não lembro. Mas tudo bem. Mas o log é isso. Só que o log ele grava tudo. Tudo o que aconteceu ele fica gravando. Sequencialmente. Ele é sequencial. E isso é muito importante. Ser sequencial para o log é muito importante. Por quê? Porque ele é rápido e fácil de gravar. Ele não exige, por exemplo, que eu atualize o índice. Ele não exige que eu grave em um lugar diferente de um disco. Ele vai gravar no semifinal. Pou, 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 pou. Certo? Para que eu preciso de um log? Eu posso usar o log para desfazer uma transação que foi abortada. Certo? Mas eu também posso refazer coisas. Mas como refazer? É porque você vai ver. Tem coisa que estava no cache. Que eu não gravei no banco. E eu preciso refazer. Mas tem que estar no log. E eu posso usar isso para auditoria. Deu alguma coisa. Sei lá. Alguém invadiu o sistema. Alguém alterou um dado. Alguém fez uma coisa que não devia. Eu vou no log fazer uma auditoria para ver o que estava acontecendo. O log é mantido em disco também. Ele precisa ser mantido em disco. Por causa das questões de cache, não sei o que e tal. Certo? Ele só vai ser afetado se você tiver falhas no disco ou catastróficos. Se o sistema desligar, eu vou mostrar para vocês que se acabar a luz ou o sistema der pau, não afeta o log. Porque a gente tem uma técnica de ter garantia que as coisas estarão em... Que você precisa estar em disco. Por isso que o log geralmente é mantido ou num disco separado, ou até num servidor separado, ou num lugar diferente. Porque aí ele pode, se o local der problema, eu consigo recuperar a partir do log. Bom, mas não basta ter um log. Eu preciso ter políticas que garantam que eu consiga recuperar as minhas coisas quando o sistema falhar. Certo? Então aí eu tenho o meu protocolo chamado... Write a head log. Qual é? Lembra o que é o OI? Vamos ver? Qual é? É de botar ele aí, né? Você não ganha, não? Não lembra o OI? É um robozinho. Hã? É um robozinho. É um robozinho. Outro dia eu assisti de novo esse desenho. É muito legal ele. Bom, o que é um protocolo OI? O write a head log. Então, ele vai Gravar O log No log, alguma coisa no log Antes que a modificação Do item seja gravada em disco Certo? Tá? Então, porque eu vou mostrar pra vocês Que quando tudo der errado, eu vou apelar pro log Pra refazer, tá? Então, por isso Se eu garanto Que tudo o que eu Gravei no HD antes Eu gravei no log Eu consigo garantir Atomicidade Por que eu consigo garantir atomicidade? Porque se eu tiver que refazer alguém Eu tenho como refazer porque eu sei que tudo Está no log Porque estava antes de ir pro disco Certo? Se eu tiver que desfazer alguém Eu consigo desfazer Porque eu sei que tudo que eu fiz no disco Está no log Porque eu gravei no log antes A segunda coisa É É Que todas as operações De uma transação São gravadas no disco de log Antes do commit E isso garante durabilidade O que é que quer dizer isso? Lembra da história do cash? Tá Acabou a luz Pois Mas tinha um negócio Que o cara deu o commit E estava na memória E agora? Isso não pode acontecer no log Log não pode Log tem que gravar no log Antes De gravar Ou de dar o commit Então é assim O sistema pede o commit Pedir Porque vocês lembram que não é que na hora que eu peço o commit Dá o commit Não Eu peço o commit Aí o sistema vai fazer Para ver se dá para dar o commit Só depois ele responde Commit Certo? Então é assim Pedir o commit Aí o sistema vai pegar tudo Vai gravar no log Conseguiu gravar? Consegui Aí eu respondo para o sistema Commit Aí durabilidade Não tem mais como dar problema Entenderam? Tá Mas aí você diz Mas tudo aquilo que você falou Sobre performance em disco De ficar gravando disco Mas vai se você está gravando no log Dá no mesmo Não dá no mesmo Pelo seguinte Quando você atualiza o banco de dados Você atualiza em vários lugares Em várias páginas Certo? Então se vai Fica assim E se eu tivesse que ficar gravando em disco sempre Eu ia ter que gravar várias páginas Sempre Em vários lugares Sempre O log não é assim Porque eu gravo sempre no final E não importa que transação Não importa o que esteja acontecendo É sempre no final É sempre uma página só Que está ali Certo? Então eu só preciso gravar aquela É muito mais rápido É muito mais eficiente Não cria problemas Com o meu sistema Então para o log Dá para fazer isso Para o banco de dados não Tá Como é que funciona um log? Ele tem os seguintes registros Você diz que uma transação começou Certo? Você tem o write item Que é onde você registra Que você gravou um item no disco Certo? Aí você diz Quem é a transação Que gravou Então o T é a transação Tá certo? Você coloca no log Quem é o item X Mas o que eu estou chamando de item X? Por exemplo Se o item X for tupla Você vai dizer Da onde é aquela tupla? De que tabela E de que posição? É aquela tupla Eu vou gravar lá Para saber Quem é que eu estou gravando Eu coloco o valor antigo E o novo valor Então note Que é o que interessa Para o banco de dados Concorda? Tinha esse valor Passou a ter esse Acabou Certo? O banco de dados Também vai gravar Registros de leitura de itens Certo? Ele vai gravar Essas coisas De leitura de itens Por que que Leitura de item é importante? Auditoria Hã? Auditoria Auditoria Sim É verdade O que mais? No rollback É importante Para que? Na hora de você Voltar para o estado A deveria Da concorrência Para as transações Mas por que? O que da concorrência? Cascata Você lembra que Eu tenho que desfazer Em cascata Porque se eu Estou desfazendo O valor de um item E alguém leu Esse valor Esse cara vai ter que ir junto Certo? Sem eu ter comitado Então eu preciso saber Quem foi que leu Tá? Então a leitura Eu não preciso dizer Quais são os valores Porque a leitura Ela não é feita Para desfazer nada Certo? Eu só digo Quem foi lido Quem foi a transação E quem foi o item Porque é só para saber Quem leu Para auditoria Ou para Saber se eu precisava Por exemplo Fazer Desfazer em cascata Ou alguma coisa Certo? Certo? Comit Ele vai ser gravado No momento Em que o comit Finaliza Ele termina Ele realmente Deu o comit Então o sistema Testou tudo Gravou tudo Fez tudo Aí eu gravo Comit No log Para dizer Neste ponto O comit Daquela transação Não é que o comit É por transação Aconteceu Certo? Aborte Também é gravado Então eu preciso gravar Que uma transação Foi abortada Ela não comitou Isso é gravado No log Checkpoint A gente vai ver O que é Daqui a pouco eu mostro Também é uma coisa Que acontece Que a gente vai ver Então vamos ver Um exemplo de log Eu fiz uma transferência De livros De X Para Y A gente já está acostumado Com esse exemplo E eu fiz uma aquisição De livros X Então vamos imaginar Que este É o meu plano De execução Certo? Eu iniciei Li X Fiz isso Fiz todo esse processo Aí Tá bom? Tá? Se vocês olharem Eu fiz algumas alterações Mas ela continua sendo Serializável Tá? Bom Mas notem que aí Eu acrescentei informações De onde ela começa E onde ela dá Commit Tá? E notem que T2 Só deu Commit Depois que T1 Deu Commit Para ela ser Restaurada Tá certo? Bom Então o plano de execução Fica assim Tá? Como é que fica o log? Então Cada transação Vai ganhar um identificador único Gerado automaticamente Pelo sistema Então na hora que a transação Começa Ela ganhou esse identificador Que o sistema gerou Unicamente Em relação a todas as transações Para o sistema saber Quem é ela Tá? É E aí Como eu mostrei Para vocês Eu tenho o campo Before Image Que é o campo Do valor anterior E eu tenho o campo After Image Que é depois Certo? Para quê? Porque o Before Image Ele é usado para Ando Certo? Então na hora que eu tiver Que desfazer Uma transação Porque ela não Deu commit Porque eu preciso fazer Eu vou usar o campo De Before Image Então eu vou Na medida que eu vou Andando no log Eu vou pegando E colocando o valor De Before Image E o After Image É na hora que eu preciso Refazer Não é? Então foi uma transação Que deu commit Mas que por alguma razão Lá No banco de dados Ela não tá Gravada Ou eu não sei Se está gravada Então eu tenho que refazer Aí eu vou usar O After Image Todo mundo entendeu? Esses dois campos Before e After Então Aquela transação Que a gente viu Ela vai ficar assim O plano Tá à esquerda Como ela Vai ficar no log Está à direita Certo? Notem que eu dei valores Aqui só pra gente ver Então por exemplo Bom Tem linhas Que não fazem parte Da transação Lembram? Elas não fazem parte Eu coloquei aí Só ilustrativamente Pra você saber O que está acontecendo As linhas que não fazem Parte da transação Não aparecem no log Porque elas não fazem Parte da transação Certo? Que é X é igual a X menos N Ela não faz parte da transação Porque ela não aparece Lá no log Tá certo? É só pra você saber O que o sistema Está fazendo Então Vamos lá É Então a transação Começou Aí notem Ele grava A transação E ele grava Qual é O próximo Entrada Desta transação E qual é A entrada Anterior Desta transação Ele faz Uma lista Encadeada De todas As operações De cada transação Pra quê? Pra ele poder Acompanhar As operações De uma única transação Pra ele Por exemplo Ah, eu quero desfazer Essa transação Então por essa lista Encadeada Eu consigo acompanhar Todas as operações Da mesma transação Então por exemplo Aí eu estou dizendo Que a próxima linha De entrada Dessa transação É a linha 2 Tá vendo? E não tem anterior Na linha seguinte Eu digo Que a próxima é a 4 E a anterior é a 1 Então eu faço Essa lista encadeada Entendeu? Então eu gravei no log Estartou a transação 1 A transação 1 Leu X Certo? Aí depois eu gravo Estartou a transação 2 A transação 1 Aí depois vem A transação 1 Gravou o X Note que como a transação 1 Gravou o X Ela mostra o before image Então X tinha 50 E passou a ter 30 Tá? E o after image Tá? T2 leu X T1 leu Y Aí vai gravando Toda a transação Então isso é um log É isso aí que acontece Alguma dúvida? O que é um checkpoint? Nós temos o seguinte problema Lembra que eu falei pra vocês Que as páginas ficam Saracuteando no cache? Tá O problema é o seguinte Deu pau Acabou Beleza Eu tenho que recuperar Maravilha Tenho que recuperar Eu sou um banco de dados grande Tá bom Eu tinha 15.327 transações Acontecendo ao mesmo tempo Poxa cara Você vai estar com azar, hein? E... Só que algumas delas começaram Há duas semanas atrás O que significa Que eu teria que fazer Dois petabytes De operação Pra recuperar Meu banco de dados Pô cara Boa sorte aí, hein? Obrigado aí Você é um cara legal Então O que a gente faz É o seguinte A gente não fica Porque o que o banco de dados Vai ter que fazer agora Chegou a hora de recuperar Até onde eu volto? Até aonde eu volto? Pra começar a recuperar? Certo? É difícil, concorda? Porque tinha coisa no cache Eu não sei o que que era Eu não sei quem gravou Quem não gravou Eu não sei que transação Gravou as coisas Eu não sei Então tem um negócio Chamado o checkpoint O checkpoint é o seguinte Ô mestre De tempos em tempos Vamos gravar tudo no disco? Grava tudo Que aí Eu sei Que o que eu tiver que fazer É do checkpoint Em diante Porque do checkpoint pra trás Tá tudo certo Porque eu tenho certeza Que eu gravei Então a brincadeira é assim Ó O checkpoint Ele é executado periodicamente E ele indica Que todos os dados Do buffer Foram gravados no disco Certo? Aí o banco de dados Sabe Que se ele tiver que Desfazer alguma Ou refazer alguma coisa Ele tem que refazer Ele vai do checkpoint Em diante Tá certo? Ele vai do checkpoint Pra frente Pra refazer Ele não precisa Voltar indefinidamente Pra sair refazendo tudo Tá certo? O desfazer Depende Eu vou mostrar Porque o desfazer Tem uma história que Pode ser do checkpoint Pra trás Depende Porque o sistema Pode ter gravado coisas Depois do checkpoint Não quer dizer Que ele não gravou Não quer dizer Que ele não gravou Ele pode ter gravado coisas Então Para desfazer Não necessariamente Do checkpoint Só que o desfazer É diferente Porque o desfazer Eu vou pegar um ponto presente Pra voltar Né? Que é diferente Porque O refazer Eu tenho que pegar um ponto passado Pra vir E aí que é o negócio Né? Aí eu tenho um checkpoint Eu pego E venho Hã? Teoria é tudo linda Ah é Boa A prática é totalmente diferente É Mas o que é diferente? Fala aí A relação de Fazer um record Numa quantidade Nesse caso For Esse checkpoint No ordem Eles falam Que é O próprio O próprio Se as duas Sincronizações Do Do arcaico Sobretudo Fão gravadas E os commits Foram com risco Se as circunizações Vêm iguais Ele vai ter Comperação normal Se caso O meio do processo Perder um crash Ou perde o risco Ou alguma coisa Fica Descronizado Vai ter que pegar Um último processo Voltar à base Daquele momento E dar um reset log Ou seja Toda a parte Pra frente Ele vai perder tudo E pode até acontecer Um problema Desse tipo De relação a Dados íntegros Da base Em todos Se perder Do momento Daqui Daqui pra frente Já era Tudo Pode até acontecer Ele não conseguir Fazer recuperação Por causa disso Mas não recuperar a coisa Que deu Comite Exatamente Nossa Mas isso é o que Você está falando É um problema De sincronização De checkpoints Isso Que é um Propondo um control file Um arquivo de controle Vai checar Todas as partes Fez um commit Na base E foi no arcar também Se ambos Estão sincronizados Beleza A base está ok Se o momento De um crash Na base E na hora Da transação Se colocar no bot Vai ficar diferente Aí sim Está tudo Deixa eu explicar melhor Aqui Pra ver se a gente Entende o que você está Falando aqui Eu acho que você está Falando coisa Que o cara Tem que entender Mais pra frente ainda Por exemplo Ali eu tenho um checkpoint Eu fiz o checkpoint Significa que eu gravei Tudo Ali Está certo Bom E o sistema Deu crash Naquele ponto Que vocês estão vendo ali Está vendo Então O que eu posso garantir Aí Né É Ah não Espera aí Eu posso garantir O seguinte T1 Eu não preciso refazer Eu tenho certeza Que está gravado No disco Certo Por causa do checkpoint T3 Eu preciso refazer Mas do ponto Do checkpoint Em diante Certo Ah mas o que Que foi gravado No T3 Eu não sei exatamente Certo Eu não sei Mas É Eu tenho que refazer Do ponto Do checkpoint Em diante Com certeza T4 Eu tenho que refazer Certo Porque É Não não T4 Eu tenho que Desfazer Né Eu tenho que Desfazer Mas aí Tanto T4 T2 T4 E T Não T4 e T5 Eu tenho que Desfazer Né Então T4 e T5 Eu vou apontar Do ponto lá Do último registro Que eu tenho no log E eu vou voltar Para trás Até o início Da transação Certo É Independente Do Nesse caso O desfazer Não se beneficia Tanto Né Do checkpoint Aí como é que Funciona o checkpoint O checkpoint Geralmente Ele é fuzzy Pelo seguinte Eu não sei se é isso aí Que é nesse ponto Está chegando Mas a questão é o seguinte Não dá Para eu parar tudo Para fazer checkpoint Não dá Leva muito tempo O checkpoint Então Pessoal Pessoal Aí ó A agência parou aqui Ninguém vai fazer Mais nenhum movimento Porque a gente está em checkpoint Vai levar uma meia hora aí E a gente volta Não, não pode Então o checkpoint Ele tem que acontecer Enquanto o banco de dados Continua fazendo As operações Isso é que é muito louco O que o banco de dados faz? Ele determina O que ele vai fazer O checkpoint E aí Começa o checkpoint Então ele grava No log Begin checkpoint Comecei o checkpoint Certo? Então prestem atenção Por quê? Quando eu for Refazer O que vale É o ponto Do begin checkpoint Certo? Tudo bem? O que eu gravei Depois do begin checkpoint Eu não considero Como parte do checkpoint Eu não considero Só no begin checkpoint Em diante Ou para trás É que vale Mas eu não fiz Todo checkpoint Ainda Aí eu vou fazendo O checkpoint Certo? Então eu libero O ponto de dados Pode continuar funcionando Enquanto eu estou fazendo O checkpoint Certo? Quando eu terminei O checkpoint Eu gravo Logo log And checkpoint O que isso está Mas ele só vale Mas ele só vale Se houver um checkpoint Todo mundo entendeu? É por isso que esses dois caras São gravados No banco Agora Agora É Associado a isso Existem duas políticas Certo? Não O T5 você não vai refazer Porque ele deu Porque ele deu crash Antes da commit Você só vai refazer O T2 O T3 Você vai fazer A partir do checkpoint O T2 Você vai refazer Todo Porque ele não existia Antes do checkpoint E o T4 E o T5 Você vai desfazer Você entendeu? Então por que eu não vou Desfazer o T4 E vou desfazer o T3 Se eu desfazer o T3 É porque o T3 Ele chegou no ponto De commit Antes do crash Porque lembra Que o crash É lá no final Então o T3 Deu commit Antes de chegar no crash Você entendeu? Então ele tem que ser refeito Mas ele é refeito Do ponto do checkpoint Em diante Professor Tem alguma coisa Que eu tenho que se dar Para voltar No T2 Na ótima Você fez o checkpoint E nem existia T2 Não Então esse checkpoint É levado Para instalar T2 Não Eu não Eu não vou aproveitar Nada do checkpoint Para T2 Não Não Eu aproveito O checkpoint Só para T3 E para T1 T1 Poxa O que que O checkpoint Me diz em relação Ao T1 Que ela está toda lá Eu não preciso refazer Nada de T1 E o que que ele me diz Em relação ao T3 Que eu só preciso fazer Do ponto do checkpoint Em diante Quando eu vejo um gráfico desse Aquele ponto Está em diante Então eu não preciso refazer Porque o checkpoint Me garante Que está no diante Está certo Ou seja Não estava no cache Numa página em cache Porque o T4 O T4 e T5 Foram interrompidos Eu estressou eles Eu perdi Eu não consigo Estar no T4 E T5 Lá em T2 Eu tenho um pouco De dificuldade De entender ainda Já tinha acontecido O T2 Ele terminou Antes do crash Mas eu tinha um checkpoint Aí eu vou supor Que eu tenho que refazer Dali para frente Em função do log É isso É Em função do log Então T2 é o seguinte Por que T2 tem que ser refeito? Porque ele deu commit Antes do crash Então ele tem que ser refeito Certo Por questão de durabilidade Ele deu commit Ele tem que ser refeito Está certo Só que ele não estava presente No momento do checkpoint Não há nada de T2 No checkpoint Está certo Então eu vou no log E pego e refaço O T2 inteiro Do começo ao fim Você entendeu? Oi Mas ele não acha aí Não, aí é que está A durabilidade Significa que Na hora que eu fizer o acesso Ao banco de dados Eu pedi alguma coisa Para o banco de dados Está certo As coisas que Que foram feitas em T2 Que foi cometido Tem que estar lá Concorda? Enquanto o banco de dados Está rodando Mesmo que não esteja Em disco Esteja no cache Ele vai me devolver coerente Porque ele vai me devolver Do cache Concorda? Então eu tenho durabilidade Mesmo que seja em memória Ele está me dando Agora se eu ver Um momento de crash Quando houve o crash O sistema Perdeu o que estava em memória Está certo? Mas eu não vou começar A usar o banco de dados Enquanto eu não restaurar ele Certo? Aí eu começo o processo De restauração Que vai pegar o log E vai refazer T2 No banco de dados Então quando o banco de dados Começar a operar de novo T2 está lá Então eu suponho Que você consegue recuperar Mas ele tem que Assim Por que eu suponho Que eu posso recuperar? Porque eu tenho um log Certo? Eu tenho um log Que deveria estar Num outro disco Ou deveria estar Numa outra instituição É claro que tem um caso Que não vai ser possível Que é Ah, caiu um avião E eu perdi tudo Logo tudo Aí meu amigo Seria Não é disciplina de banco de dados É disciplina de alguma outra coisa Certo? Mas não é banco de dados Eu estou considerando o seguinte Eu estou se considerando Coisas que eu consigo controlar Tá certo? Bom É como se eu dissesse assim Tudo bem Eu usei cache Então o que eu consigo garantir? Eu usei cache Mas eu consigo garantir Que está tudo num disco de log Tá certo? Então se der zica Eu vou lá no log E refaço O que eu tinha Certo? E refaço o que eu tinha Eu consigo fazer isso Na hora de restaurar o banco de dados Essa é a política Então a durabilidade Ela vai até o ponto Ela é uma visão De implementação do sistema Aí é claro Que tem uma questão De decisões do mundo real Que o cara não botou No disco diferente Botou tudo no mesmo HD Que aí Sei lá Aquele HD deu pau Azar o dele Tá tudo alto Só coloca na outra parte Ou seja São condições Que me permitiriam Restaurar tudo Se eu Se eu Eu acho que nenhum De vocês Teve um problema De o Google Falar pra vocês Ó Deu um problema Seus emails Foram perdidos Não né É por isso Certo? Porque se você Seguir a regrinha Sei lá Se eu botar o log Numa outra máquina Num outro lugar No mundo Aí eu consigo Eu tenho um projeto De sistema Que me permite Dar durabilidade Mas eu tenho que Seguir as regras Entendeu? Para mim Isso Enfraquece A ideia Do comit O comit Não é Então Não é Ele que garante Que os dados Que as relações São feitas Na verdade O comit É Passa Do seu Não Ele é um conceito Importante Não Ele é importante Pelo seguinte Vamos supor Que não existisse A noção de comit Deu Deu crash No banco de dados Tá certo? Num banco Certo? Banco grande Nacional 57 mil Transações Estavam acontecendo Quando deu crash O que que eu completo O que que eu não completo Eu não sei Quais transferências Estavam pela metade Eu saquei da origem E não depositei no destino Eu não sei O comit Me diz Isso terminou Faz Isso não terminou Disfax Isso terminou Faz Então A situação que você Aconteceu Se o cara não tomou cuidado E deu crash Inclusive no log Não quer dizer que vai ter coisa Pela metade Não vai ter nada Você perdeu seu banco de dados Tchau Vai pra casa Chora Certo? O sistema não vai me gerar Um banco de dados inconsistente Ele só não tem mais banco de dados Porque deu pau no log Acabou Não tem mais banco de dados Certo? Agora Se eu não tive esse problema E eu resolvo restaurar o banco de dados O comit É o parâmetro Que me dá A consistência Certo? Porque na hora que o sistema E isso acontece Lá na IBM Eles devem ver Deu pau Pô, tá bom Peraí Eu tenho que voltar pro estado consistente Eu não posso chegar pro meu cliente e dizer Ah, não, sabe o que é? É, o cara pagou Mas você não entregou O cara você entregou Mas o cara não pagou Não pode Não pode O que fez Tem que fazer até o fim O que não fez Não fez É essa É essa a noção de comit É essa a garantia Que eu vou dar Quando Antes de existir isso Meu amigo Quando a gente fazia sistema Era uma zoeira Ah, você nem sabe O negócio de avopal Você não sabia O que é que é agora? Agora, cara A gente ia de registro em registro Qual é o que é que tem O que é que completou Pegava lá O que A planilha em papel Que a mulher tinha Operação tal Não, essa completou Tá, eu vou ir lá Essa não Às vezes até inseriu Os dados na mão Porque estava na planilha Da mulher lá Então é assim Tá Então, gravação de cache No disco Certo Então, eu posso forçar A gravação dos itens Alterados no disco Antes do Antes do comit Se eu forçar A gravação dos itens Alterados no disco Antes do comit E aí eu já não estou falando Eu não estou falando Log Eu estou falando No disco mesmo Eu forço Essa é uma política Chamada force Se eu for Se eu exigir isso Eu chamo Política force Se eu não exigir isso Eu chamo Política no force Quer dizer que Eu posso dar o comit E não ter gravado Tudo no disco Tá certo? A outra política É chamada Eu permito Que alguma gravação Seja feita no disco Antes do comit Veja que essa é diferente Da anterior Certo? Essa aqui é Eu adio pra gravar tudo Na hora do comit Então eu não gravo nada Antes Certo? Ou Eu posso ir gravando Se você permitir Que o cara grave coisas Antes do comit Você tem uma política Still Se você não permitir Você tem uma política No still Tá? Aqui tem um exemplo A ideia básica Desse exemplo É o seguinte É Suponha que eu dei Um gravar x Certo? E eu dei esse gravar x E o comit E o comit está lá na frente Tá? Então o comit está lá embaixo Tudo bem? Se a política Foi still Tá? Significa que Eu posso decidir Colocar o valor de x Ali Antes do comit Tá? Então Deixa eu ver Se eu consigo Pegar essa figura E colocar Aqui Pra vocês Não Não consegui Hoje o sistema Está de mal comigo Tchau Ué, eu gravei como tela e não tá aparecendo Ah Pronto Então vamos lá A brincadeira é assim, ó Tá O sistema começou Deu início Leu X Fez isso aqui, então vamos lá O valor inicial de X, só pra gente ter uma referência Era 50 E o valor inicial de Y era 110 Tá certo? Tá Aí tá acontecendo a transação Eu li X, vim cá, aí veio X é igual a X menos N Então X era 50 menos N E virou 30, concorda? Virou 30 Se essa política for still Se ela for still, eu posso Se eu quiser Se eu quiser Antes do commit Se ela for still Eu posso gravar Não era isso que eu queria Eu posso, se eu quiser, gravar o 30 aqui Antes de dar commit Certo? Eu posso gravar o 30 Eu não cheguei no commit, eu gravei o 30 Se ela for no still Eu não posso fazer isso Certo? Não posso Tá? Eu vou guardar tudo numa memória Tudo na memória, tudo na memória Lembra que tem um bit que diz se você pode gravar ou não? Se a política for no still O bit vai dizer que não pode gravar a página Então, enquanto eu não der commit Aí o sistema operacional não consegue gravar aquela página Então a página fica lá Certo? Isso é diferente de force no force Still é Eu posso gravar antes do commit É só isso Certo? O que que é force no force? Force no force é o seguinte Eu fui fazendo tudo aqui, ó Tá? Aí eu dei o commit Certo? Bom Na hora que eu dei o commit Eu sou obrigado A gravar tudo Na hora que eu dei o commit No disco Ou eu posso deixar as coisas no cash e continuo Essa é a É o force Entenderam? Bom Por que que vocês tem que entender isso? Porque isso vai afetar as decisões do banco de dados Assim, ó Se eu tiver uma política de force Certo? Eu não preciso refazer transações que deram o commit Ela é no redo Certo? Por quê? Porque eu sei Que ela gravou tudo no disco Quando se der o commit Então eu não preciso refazer No redo Certo? Hã? É Eu pago o preço no desempenho Se eu tiver uma política de no steal Ou seja Eu não deixo gravar nada Daquela transação até um commit Ela é no undo Por quê? Porque se o commit não aconteceu Nada foi gravado Eu não preciso desfazer Certo? Aí eu posso ter essas combinações todas Still no force Still no force No still no force No still force Tá? Que aí Eu posso configurar o banco de dados Pra cada uma delas Tá certo? Bom Eu não sei se com isso Dá pra entender O que você falou lá Da sincronização Então